Deus vai surpreender a muita gente a teu respeito. A palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor Jesus, ele ainda muito, mas muito jovem. A Bíblia nos diz que ele vai, dentro de uma caravana, não estar ao lado de Maria e José. Isso vai causar preocupação, porque eles não sabiam onde Jesus estava. Eles não sabiam onde encontrar Jesus. E eles começaram a procurar. Eles começaram a percorrer o caminho de volta para encontrar a Jesus. Eu já quero abrir aqui um parêntese, trazer algo para mim, para a tua vida. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Sempre que você perceber que você não está encontrando Jesus na trajetória, se preciso for, faça o caminho reverso. Se preciso for, volte pelo caminho que você já foi. Ei, mas esteja com teu coração aberto a encontrá-lo. Esteja com teu coração disponível a encontrá-lo. E quantas vezes na nossa vida a gente vai ter que voltar pelo caminho? Quantas vezes a gente vai ter que olhar, sabe? Desacelerar em algumas coisas, se dedicar a outras, percorrer um caminho, sabe? De volta, mas para quê? Para que nós venhamos a encontrar aquilo que nós perdemos. Quando você perde algo, o que é que você faz dentro da tua casa? Ei, você sai percorrendo o caminho que você já percorreu. Se você perder um objeto pessoal, se você perder algo que é de grande apreço para você e que você quer encontrar, ei, você não vai em lugares que você não pisou. Você vai em caminhos que você já percorreu. Você vai procurar numa trajetória que você já fez. Papai está dizendo aqui para uma pessoa. Papai está dizendo aqui para alguém. Ei, é no caminho que você já fez que as respostas te aguardam. Por vezes aquilo que você, sabe, não está encontrando no teu agora, está numa trajetória já percorrida. E nós precisamos ter essa sensibilidade para entender quando é tempo, sabe? De voltar pelo caminho que a gente já percorreu, só que agora com mais atenção. Até porque você passa por uma trajetória, não é? E quando você percebe que perdeu algo que para você é importante, você não vai para um lugar que você não pisou. Você vai para um lugar onde você já esteve lá. Só que dessa vez você vai diferente, sabe? Talvez quando você passou por lá, você passou desapercebido. Ou talvez você passou, sabe, sem observar tanto. Ou talvez você passou até mesmo observando outras coisas. E às vezes tem algo que Deus quer nos mostrar lá. Aí Deus faz, gera situações para a gente voltar à trajetória que a gente já percorreu. Ei, agora de um jeito diferente. Eu quero declarar e profetizar sobre você. Nada vai ficar perdido no meio do caminho. Eu quero declarar, se você crer, declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Ei, nada ficará perdido dentro da tua história. Como diz em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 43. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. E aqui você vai entender que, olha só, versículo 43. Três dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas. Primeiro, eu quero declarar, nada ficará perdido na sua história. Aquilo que você precisa encontrar, ei, será achado. Aquilo que é precioso, aquilo que é amado, sabe, será encontrado. Natália, eu preciso encontrar a chama do meu primeiro amor. Natália, eu preciso encontrar a motivação que eu não sei onde ficou. Natália, eu preciso encontrar aquele bom ânimo que eu tinha em servir. Natália, eu preciso encontrar aquelas expectativas, aqueles sonhos, aquilo que fazia o meu coração arder e ferver naquilo que eu faço. Natália, eu preciso encontrar o sentido da vida de novo. Natália, eu preciso encontrar a minha fé, porque no meio do caminho ela se perdeu. Eu quero declarar e profetizar sobre você. Nada ficará perdido. Nada ficará perdido. Se preciso for, você vai fazer a mesma trajetória, só que diferente. Se preciso for, você vai, sabe, como que procura um objeto pessoal? E você olha e diz, não, eu não andei por aqui, então não adianta procurar. Eu vou por onde eu já pisei, eu vou por onde eu passei recentemente, com certeza. Dentro da trajetória eu vou, é, tá por ali, eu vou encontrar por lá. E de repente você começa a andar com mais atenção. De repente você começa a observar os detalhes. E quando você menos espera, você encontra aquilo que você tinha perdido. Eu quero declarar, vai ter surpresa esses dias. Vai ter surpresa esses dias. Eu quero profetizar. Declara, eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Eu quero declarar sobre você. Vai ter surpresa por esses dias, porque o que estava perdido será achado. Aquilo que pra você, sabe, ficou na metade do caminho, será encontrado. E você, ei, reaverá aquilo que é teu. Você tá entendendo? Quero declarar, ei, que não fica perdido, mas volta pra tua mão aquilo que Deus te deu. E sabe o que é interessante? Aqui você vai entender que no contexto, quando José e Maria encontram Jesus, ele está no templo, ouvindo e fazendo perguntas. E a Bíblia diz, em todo contexto, que os homens que estavam ali, os doutores da lei, homens queridos, letrados, homens que tinham profundidade e conhecimento naquilo que eles faziam, que era servir naquele templo, a Bíblia diz que eles ficavam, ei, admirados com Jesus. Sabe por quê? Jesus era jovem demais pra saber tanto. Jesus era jovem demais pra estar ocupando um lugar que ele estava ocupando, aos olhos dele. Mas era exatamente ali que Jesus deveria estar naquele momento. Deixa eu declarar aqui sobre você. Alguém vai se surpreender, vai dizer, nossa, você é jovem demais pra isso, ou, nossa, você é novo demais, sabe? Novo demais na questão de ter começado agora nessa área, nesse ramo, nessa profissão. Nossa, mas você tem quanto tempo de fé? Nossa, mas você tem quanto tempo de profissão? Nossa, mas você está entendendo? É, alguém vai olhar pra você e vai ficar admirado, porque vai olhar e vai dizer assim, pra ter o resultado que você tem aí, pra saber do que você sabe, pra ter as técnicas que você tem, pra ter a fórmula que você carrega. Ei, isso daí exige anos, décadas de muito aprendizado e ensinamento. Só que, ei, a Bíblia vai dizer que lá estava Jesus, aos 12 anos, dando aula pra doutores. Eu quero declarar sobre você nesta hora. Alguém vai se surpreender, sabe por quê? Porque Deus manda dizer assim pra você. Ei, você estará ocupando um lugar onde pessoas demoram tempos e tempos e tempos, sabe? E o Senhor te dará sabedoria, e o Senhor te dará estratégia, e o Senhor te dará visão, como tem lidado aí do outro lado. Te prepara, por estes dias uma chave vai virar, um lugar será ocupado, e muita gente se surpreenderá, porque vai achar que é muito rápido pra você, é muito novo pra você, porque vai achar que a coisa, sabe, tá acontecendo de maneira muito acelerada pra você, mas é porque Deus tem pressa em te usar. Você acredita uma posse, recebe? Então toma posse aí do outro lado e confirma nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você, coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida a Deus aqui nesta hora, amém? Oremos em nome de Jesus. Antes da gente orar, deixa a curtida, compartilha a mensagem com alguém que alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Deixa Deus te usar aí do outro lado. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome, Deus, obrigada. Obrigada pelo teu nome, obrigada, Senhor, pela palavra de bom ânimo. Obrigada, Senhor, por direcionar a nossa vida. Obrigada por nos trazer promessas. Obrigada por nos apontar direcionamento. Só o Senhor pra fazer isso na nossa vida. Obrigada pela tua poção da palavra. Ah, Jesus, obrigada por cuidar de nós. Deus, eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, essa casa, essa família, este lar. Quero declarar, meu Deus, que bensão sem medida serão derramadas e que grandes coisas elas contemplarão. Contemplarão, chega, porque o Senhor é aquele que faz a gente percorrer, por vezes, um caminho já percorrido, só que de uma maneira diferente. E quando nós nos assentamos no lugar que o Senhor reservou pra nós, ei, vai surpreender a muita gente neste lugar. Declare, profetizo, vitória e milagre sobre você. Você acredita uma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe muito. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje. Beijo grande, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.